O canal Itabapona TV traz a público um novo registro atualizado do Lobo Guará da Serra do Tardem, ele que já foi avistado lá em 2020 pela primeira vez, ou 2019, e também em outras regiões no entorno da Serra do Tardem, agora ele reaparece no domingo, dia 25 de agosto, um amigo internauta, na estrada da subida da Serra do Tardem, registrando bem de perto, de dentro do veículo, a coisa de 5 metros distante do Lobo Guará, que parece que está muito bem adaptado a Serra do Tardem. É uma espécie, originariamente do cerrado, que se adapta bem a regiões de pastagens, tanto que não se tem notícias de ataques de Lobo Guará a criações nas propriedades do entorno. Legenda Adriana Zanotto E aí